O que é o Senhor? E dizia que era povo, e dizia que era povo Do alto olhava os eunucos, rastejantes lambetores Orava a um Deus que comprara, com justos, preços, valor E dizia que era povo, e dizia que era povo Engordava com as nuvens, em digestões e suores Mandava o dinheiro a aras, para estrangeiros penhor E dizia que era povo, e dizia que era povo Tinha até pena do pobre, com miserável e as dores Tinha servos, servas, quintas, casas, vacas e pastor E dizia que era povo, e dizia que era povo E aplazava revoltas, pensando bombas terrores Crucificava os seus servos, em trabalhos de motor E dizia que era povo, e dizia que era povo E dizia que era povo, e dizia que era povo E dizia que era povo, e dizia que era povo Obrigado.